E vem comigo nessa vibe, conhecer o estado de Santa Catarina. Bem-vindo a Santa Catarina, ilha da magia, ilha do encanto, ilha do amor, ilha dos sonhos. Vamos partir pra Garopaba, descer as dunas de Siriu, partiu pra Ibituba, praia do rosa, do rosa norte ao rosa sul, vamos, 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 vamos lá pra Balneário, Balneário de Camboriú, Guardo do Ibaú, lindas praias, lindas paisagens, linda Siriu Luz, Hertão Postal de Floripa, venha conhecer bombinhas, mergulhar em bombinhas, linda Joaquina, ilha da magia, a fórmula mágica do amor. A lua encanta, as noites no Campeche. Eu tô à toa, eu tô de boa, em Santo Antônio, em Lisboa. Tô de boa, tô de boa, linda, 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 linda Joaca. Europa. Europa é só um pedacinho de Blumenau dentro da Europa. É a Alemanha que é Blumenau. O que dizer do Caribe? O Caribe é só um pedacinho da ilha do Campeche dentro do México, dentro dos Estados Unidos. O Caribe tem um pouco de ilha do Campeche, Miami Beach, então? Ha! Esse é só um pedacinho de Balneário de Camboriú dentro da Flórida. Um Balneário de Camboriú na Flórida e somos todos bem Santa Catarina. Somos todos Santa Catarina, bem tentados vendar os segredos dessa ilha. Ilha misteriosa, ilha das bruxas, ilha de fantasmas, ilha que o diabo transformou as bruxas em pedras. Mas como é bom, viver em Floripa. Não tenha medo de Floripa. É muito bom, é bom demais ser catarinense. Queria ser catarinense. Um paraíso, uma ilha, de mistérios e de magia. Meu sonho, morar em Floripa. Quero morar em Floripa. Cidade capital da saúde, qualidade de vida. Ilha da vida. Batadeiro, Campeche, armação. E aí, já fica a alta amigração. Barco de Pirata em Canas Vieira. Canas Vieira, mulheres, santuí. Só tem coria linda na praia de Moçambique. Mulher bonita é Moçambique. Praia Pola, Praia Prava, Joaquim. E também muitas trilhas. Quero trilhar em Floripa. É a natureza que reuniu tanta beleza. Natureza traz trilhas. De trilhas eu sigo. A lagoinha do leste. A trilha dos sonhos. Esqueço jamais. Ilha que me faz sonhar. Florianópolis, eu te levo no coração. Eu te amo, Floripa. Quero viver em Floripa. Partiu, Floripa. Ilha da magia. Quero morar em Floripa. Quero morar em Floripa. Morar em Santa Catarina. Morar em Lindsay. E aí Obrigado.